1907, Jundiaí, São Paulo, Grupo Escolar Conde de Paruaíba. 1911, São Paulo, Escola Normal do Brás. 1912, Itapetininga, Escola Normal do Dr. Peixoto Gomidi. 1917, Escola Normal de Piracicaba, São Paulo. 1924, o majestoso edifício da Escola Normal de Campinas, São Paulo. 1934, Escola Normal de Pirassununga, São Paulo. 1934, Escola Normal de Botucatu, São Paulo. 1934, Escola Normal de Casa Branca, São Paulo. 1936, Escola Normal de Mirassol, São Paulo. 1956, Piracicaba, Escola Rural Professor Corte Brilho. 1934, Escola Normal de Marcos, Escola Normal de Marcos, Escola Normal de Marcos. 1934, Escola Normal de Marcos, Escola Normal de Marcos, Escola Normal de Marcos.